Pode falar então, o que o Naubert representa para você, como é que você enxerga ele, qual é a sua relação com ele, fala um pouco sobre ele. Bem, o Naubert, né, vamos esquecer que Naubert combina com colher. Bem, ele, apesar de não ter, né, ele foi muito mais de quadro do que de praia, mas ele passou um período na praia e a gente rapidamente se identificou, a gente pensa muito parecida e agora a gente também trabalha junto nos embaixadores do esporte do Banco do Brasil e foi daí que ele me apresentou para a agência Escama. Então, o Naubert acabei de ser um grande exemplo, né, de atleta, um cara craque de bola, sempre, né, o serveiro jogando, o cara que passava, atacava, defendia, ele realmente sacava muito bem. Então, assim, não tinha já como não gostar. De um atleta tão, né, assim, eficiente. Por isso que ele conseguiu jogar na praia, porque a praia realmente requer que o atleta seja mais completo, né, você tem que passar, defender, atacar, bloquear. Eu sei que não foi fácil para ele, mas ele, poxa, assumiu hoje o desafio, eu também admiro isso. Você, né, se expôs, se arriscar e ele encerrou ali meio que a carreira na praia. Então, assim, foi dali que a gente teve mais contato. Ainda bem que ele veio, né, para a praia, para dividir um pouquinho com a gente, assim, a experiência dele. E daí a gente começou a conversar muito, sempre nos eventos, com o Comitê Olímpico, ele sempre me dando os tops e me levou para a escama, né, para a agência que a gente está com um projeto grande de fazer palestras juntos. Eu acho que é assim, um ajudando o outro, né, que eu puder ajudá-lo e ele também, em retorno. Temos vários amigos em comum, então isso é muito bacana. Eu acho que o esporte, ele faz isso, essa integração, né, e eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, e a gente se ajudar, é estar aqui agora nesse momento, né, eu acho que ele merece todos esses anos, criticado, todo lesionado, né, muita lesão. Então, ele agora está contando isso. Eu acho interessante para as pessoas saberem a história realmente, como foi, porque as pessoas só conhecem a gente já jogando ali, brilhando, ganhando medalha, mas tem tudo, não, por trás, dali, que realmente é difícil, né, e que é superado dia a dia. E para isso tem que ter muito amor, né, você tem que amar o que você faz. Então, eu acho que ele, parabéns, vamos curtir aí o livro, né, o Dano li, folheto, folheto. Ainda não deu para ler. Ainda me deu tempo de ler. É, não deu tempo, né, mas eu falei, é um prazer aprender mais um pouquinho, né, o que ele é. Todas essas voltas que ele vem por cima, com certeza a gente está sempre que aprendeu um pouquinho. Com certeza.